No vídeo de hoje você verá a grande batalha entre Felipe Toys e Sorriso. Para deixar a batalha mais apimentada, propusemos uma aposta para Sorriso. R$ 500,00 versus o seu anel de prata. Sorriso está muito confiante e afirmou seu reisinho do bato. Por essa razão, o jogo vai começar. Assista até o final e deixe o seu like. Cara, hoje temos aqui Sorriso. Eu não sei se eu ver a tênis, mas só para começar o vídeo. Felipe Toys, vai ser fácil para você destruir Sorriso hoje. Olha, outra pediu. Eu estou torcendo para mim, cara. Que eu vou jogar contra você. E eu vou destruir você, cara. E depois eu vou jogar um contra um naquele campeão contra você, cara. Tudo bem. Galera, o negócio é o seguinte. Três cartinhas para cada um. Já tira para o ímpar os dois. Bora começar, que o pessoal não gosta de enrolação. Ímpar. Vai, eu sou juiz, hein. Vai, duas. Vai. Ímpar, Felipe Toys ganhou. Três cartinhas, Felipe Toys começa. Eu sou juiz. Você é juiz. Você é juiz, não, tio. Você estava lá em Itapirativa, né? Você voltou. E cadê a Beyblade, Flip Toys? Está lá em casa. É, você tem que dar essa Beyblade aí, cara. Você perdeu, perdeu, hein. Bora lá. Flip Toys, vai começar o jogo. Agora Flip Toys. O rei do bar. Olha lá, ele está entortando a carta. Não, a cartinha está alinhada certinho. Flip Toys, rei do bar. Virou quase todas. Na unha ainda, pro C, tio. Na unha. Eu quero você virar com o pé. Eu viro, eu viro com o pé. Eu viro com a boca. Eu quero ver. Vamos lá, Felipe Toys. Asa de um morcego. Asa. Vamos lá. Não virou, Felipe Toys. Deixa, vou deixar, vai. Agora é o nosso amigo Sorriso. Não virou. Cadê a mãozinha dele? Cadê a mãozinha dele? Agora são três cards para cada um. Três figurinhas para cada um. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora, Bill. Bora, Bill. Bora, avó do Bill. Virou quase todas. Virou. Mais uma. Ô, o sorrisinho bate bem. Ele não tentou. Vai, Felipe Toys. É o senhor agora. Ah, o sorrisinho. O sorrisinho. Olha a surmiga pica na minha aveia. Vai, cara. Picaram você, Felipe Toys. Vamos lá. Não virou. Agora o sorrisinho. O mito lenda. Não virou. Tentou no bafo. O Felipe Toys também não virou. Não virou. Vai, Felipe Toys. Não. Virou. Três figurinhas para cada um. Eu quero ver quem vai ser o novo reizinho do bafo. Eu vou fazer a Champions League do bafo. O que você acha? Eu sei quem vai. Não era zona boa na ideia? Eu sei quem vai. Vamos lá. Eu sei quem vai. Eu sei quem vai. Virou todas. Tira a mão daí. Só para ela cair bonita. Ó, 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 ó. Opa! A mão está meio lado. Eu não sei. Já ia virar. Já ia para considerar. E agora, sorrisinho. São quatro. Quatro figurinhas. Eu vou ganhar. Quatro. Você vai ganhar. Você vai ganhar o quê? Sabe que você vai ganhar? Um lenço para o senhor chorar. Entendeu? Eu não faço postura. Eu não quero ver. Vai. Usa a batida, hein? Ó, eu vou ganhar. O homem está um, farofinha. O homem está um. Não sei o que está acontecendo com esse sorriso, não, cara. Ultimamente, ele está sorrindo demais. Agora, Joker. Vamos lá. Cinco. 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 Cinco sorrisos. Cinco, farofa. Cinco, Felipe Toys. Galera, aqui é oficialmente o canal do Bafo. Não vamos mudar o conteúdo. É futebol, bafão. Bafão, futebol. De vez em quando é uma Beyblade aí que o pessoal gosta. Vamos lá. Partiu o Felipe Toys. Virou duas. Cara, aqui será para sempre o canal do... E, Ot, eu vou completar um álbum também. Works Edition. Eu vou completar, cara. Quero ver. Felipe Toys ganhou do menino lá. Eu vou completar. É sério. Vamos em 24 horas. Mesmo que não tenha mais figurinhas, as coisas. Eu e o Felipe Toys vai atrás. Vamos lá, Felipe Toys. Vamos lá, Felipe Toys. Não virou? Quando ele faz isso aí, ele perde. Ele perde. É. Fica aí fazendo a gracinha. Depois fora. Virou uma só. Ah, virou só uma. Virou mais duas? Só virou uma. Calma, farofinha. Calma. Não fica gorando, não. Deixa o cara fazer o jogo dele. O cara é ruim. Todo mundo sabe disso. Ô, não dói tá bom, não, tio. Mais três. Não, ele vai no tapa. A estratégia dele é dessa. Mas eu quero ver na hora que tiver com 50 figurinhas, ele vai conseguir fazer isso. 50, 300. Entendeu? Quero ver. Porque virar com poucas é fácil. Quero ver fazer igual eu virar com muitas. Entendeu? Que eu virei 102 figurinhas e bati o recorde do Ronaldinho. Que era 100. Eu virei 105. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é 6. 7. 7 ou 6. Coloquei na mesa. Coloquei na mesa. 7, 5, 6. Nossa, mano. Essas frutas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 6. É eu que bato agora, né? Estou ficando tudo eu, mas sim. Vamos lá. Ela tá tudo aqui. Não virou. E agora é ele. Felipe Toys. O mito lenda das figurinhas. O melhor do bafo. Partiu Felipe Toys. Calma o face posturado. Pode ser uma atrapalha, você não vai? Felipe Toys perde concentração. E vira quase todas, cara. Sobra só o Lewandowski ali, ó. Entendeu? Que jogou a sua última copa. E agora o Felipe Toys. Deu um do zero, mas o jogador favorito. Não virou? Agora é um. Agora? Virou as duas. E agora sim, são sete figurinhas. Não, oito. 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 Oito stickers. Oito stickers. Oito stickers. E agora é um, né? Isso. 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 Isso, Felipe Toys. Isso. Bora, meu jogador. Bora, bora, bora. Ok. Felipe Toys, rei da passada. Eu sou... Partiu Felipe Toys. Eu sou inglês fã, hein? Sabia, mas... Sabia, não, cara. Que formiga chato, hein? Partiu Felipe Toys. Nossa, cara. Sobrou só o... O Lucas Hernandes ali, cara. Ele jogou a copa, né? Ele não jogou, né? Ele jogou? Ó, vou deixar isso daqui, Marrocos 9. E vou pegar isso daqui. Tudo bem. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí pra nós, hein? Mostra quem é o Reisinho. Nossa, cara. Que delícia essa batida do Felipe Toys, hein? Oito. Oito. Mas o último foi oito. Vamos oito de novo. Oito de novo. Porque ele é par. Acerta, é oito. Nós erramos. Ó o Kylian Mbappé aí, ó. Aposta ele, Felipe Toys. Ah, não. Não, não, não. Mbappé é o melhor do mundo mesmo, ó. Nem o ar que é ruim, cara. Prefiro, sabe quem? Não quero aposta o Mbappé. Ó, pior que o Charles é o melhor é bom mesmo. Vai lá. Vamos lá. Vamos mostrar aí que você realmente é o Reisinho do Bapho. Rei do Tapa. O Messi. O Messi. O Messi. O Messi. O Messi. O Messi. Ixi, que azar, hein? Azarou-se. Agora, Felipe Toys, Reisinho do Bapho, não perdoa. Eu vou falar uma coisa pra você. Vai ser difícil parar o Reisinho do Bapho. Eu sei quem para ele. Pera aí, não bati. Eu sei quem para ele. Não caiu no chão, não vale? Já casa na mesa? Eu sei quem para ele. Vai? Quem? Vira em você. Eu sei. Você tá certo, cara. Primeira vez que eu tenho que concordar com você. Vai lá, Felipe Toys. Vai lá, pode ir só isso. Eu bati. Pega essa aí pra você. Ah, foi fazer gracinha. Pega essa aí pra você. Não, 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 não. É, o Felipe Toys não aceitou, cara. Então vai, Felipe Toys. Foi fazer gracinha. Mas já é minha agora. Virou Felipe Toys e agora são nove figurinhas e Felipe Toys começa a partida. Nove figurinhas, galera. Aqui é o melhor canal de bapho. Junto com o figurito, que é meu parceiro. Certo? Também eu. Vamos lá. Agora, Felipe Toys. Rezinho do bapho. Não virou. Valeu. Valeu na missão. Sorriso agora precisa virar todas. Ó, escadinha. Opa, fez escadinha ali que todo mundo viu. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Não, não, não. Considera. Considera. Só vamos voltar aqui. Não pode roubar. Caramba, meu. Cara, o cara é um monstro mesmo, Felipe Toys. Ó, ó. Como é só você que sabe fazer bapho? Eu quero ver. Que ódio, hein? Eu virei já. Eu virei 400 figurinhas no bapho. Só o figurito só vira esse aqui, eu acho. Virou o Felipe Toys. E agora são 10 e a rodada começa com sorriso. Eu virei isso aqui, né? Sorriso. 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 Olha lá o que ele é mbapê ali. Coloca o mbapê de friozinho aqui. Galera, deixa nos comentários. Você tá desafiando o Felipe Toys? Faça igual o Sorriso. Igual o Farofinha. Vem aqui desafiar o Felipe Toys, o Rezinho do bapho. Sorriso. Bora lá. Agora, sorriso. Calma o face e posturado. Sorriso preparado, posturado. Fez a sua oração. Sorriso. Vai bater, parte o sorriso. Bateu, não virou nenhuma. Chora, sorriso. E agora é o Flip Toys. Vamos lá, Flip Toys. É o suor. Lembrando que a próxima rodada é de Flip Toys, hein? Se ele destruir o Sorriso agora nessa rodada, cara, vai ficar difícil pro Sorriso parar Flip Toys. Flip Toys, partiu. Nossa, meu Deus do céu. Que suavidade na batida. A barriga tá até doendo. Vai lá no banheiro, lá. Eu tô vendo que você é meio de lado aí, hein? Vai poluir nosso ambiente aqui não, viu? Eu preciso respirar. Aí, galera. Também ao vivo o Farofa soltando gases, cara. 11 e a rodada de Flip Toys. Eu vou virar esse jogo, hein? 11. Eu quero ver, eu quero ver. Confia, confia. Confia que você vai. E a rodada de Flip Toys, viu? É ímpar. Olha aqui, caçomiga. Ímpar. Flip Toys. Lá, bestia. Partiu, Flip Toys. Calma, fácil e posturado. Ah, não, mano. Ah, não. Tchau. Ele é ou não é o reizinho do bapho, senhor Flip Toys? 9. Casa 9, Flip Toys e a rodada do senhor. Rodada do senhor. Casa 9. Nossa, com 9 dá 18. 18. 18. O senhor vai ter a oportunidade agora de recuperar o seu jogo, fazer o seu jogo, senhor sorriso. É a sua chance. Eu vou andar com... Com duas cartinhas a menos. Vamos lá, vamos lá. Sorrisinho. Não virou nenhum. E agora o Flip Toys pode encerrar o jogo, cara. Flip Toys pode mostrar que literalmente é o reizinho do bapho. Partiu o Flip Toys, virou. Opa, sobrou uma. Sobrou apenas uma. Com essa uma, eu ganho disso aqui. É. Dei, Felipe Toys. Calma, calma. Sorriso. Humildade que ainda é Flip Toys. Não virou. Não. Sorrisinho. Não virou também, Flip Toys. Não virou. Virou. Casa 1 agora e a rodada do sorriso. Rodada do sorriso. Vamos lá, vamos ver o que o sorriso vai aprontar, hein. Vai jantar as cartas. Sorrisinho. Virou as duas. Casa mais duas e a rodada de Flip Toys. Será que o sorriso vai surpreender? Será que o sorriso vai surpreender? Partiu. Virou 3. Flip Toys pode fechar o jogo de novo, hein. Pode, porque ele tá sem cartinha. Ele só tem essa casada. Ele não tem mais cartinha. Não virou. Não virou. Não virou. E acaba o jogo. O sorriso vai ter que fazer um Pix de 500 reais. Galera, a gente tinha comentado isso aqui antes do vídeo. Ó, vai ter que fazer o Pix. Não, 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 não. Não quero esse anel, não. Eu não sei se eu vou... Galera, pode fazer? Galera. É, pode ser. Valeu. Galera. Finalizar. É chinês da minha avó. É chinês? Ô, tô vendo aqui mesmo. Ô. Beleza. Fecha.